Olá rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo a continuidade do vídeo da caçada de hoje, do mingueira de hoje. Então galera, é o seguinte, lembrando que isso vai depender de cada lugar. Tem lugares que é quarta-feira, tem as feirinhas do rolo, dependendo da região. Dessa vez eu fui em uma feira aqui próximo de casa mesmo, porque eu estava com o tempo curto. Estou cansado, a semana foi corrida para mim. Então vamos lá galera, primeiramente vou pedir a vocês que não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Lembrando a vocês, esse quadro de caçada só vai continuar se a galera tiver o feedback legal, porque eu não estou tendo tantos resultados, é cansativo ficar filmando. Vou deixar de ir na feira? Não, não vou deixar de ir na feira. Mas eu não vou mais filmar porque é cansativo demais, entendeu? Eu acabo tendo que fazer cortes, editar, depois postar, aí é trabalhoso. Bom, vem esse casezinho aqui para guardar HD, né? Eu trouxe porque é bom, sempre é bom guardar um HD de grandão de PS2. Eu joguei mais fétil o Xbox clássico, é bom, né? Vamos lá, dentro da mochila aqui, deixa eu ver se está focando aqui na mochila, show de bola. Dentro da mochila aqui galera, tem alguns itens que eu não consegui botar na bolsa lá, né? Tem uma fonte de notebook, certo? Fonte de notebook, vocês sabem o que tem dentro, tem. Mas é uma pilha, uh, uh, uh. É, Valberan, tem pilha dentro. Então de repente eu posso estar desmontando, retirando as pilhas para fazer projetos aí de carregadores aí para outros videogames aí. Que usam pilha, ok? E projetos caseiros, eu gosto de fazer essas paradas. Placa-mãe, né? Placa-mãe de um computador aqui, AMD, correto? Deixa eu ver qual é o computador aqui. O computador não, o processador, desculpa. O processador, galera, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu estou vendo aqui, deixa eu dar uma limpada aqui. É um FX, não sei se vocês vão pegar aí, ó. É, brilha muito, não sei se você vai conseguir pegar. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma limpada aqui. Mas é uma pilha, uh, uh, uh. Valberan, você está reclamando com o Xbox One X e a pilha, puta que pariu. Que besteira, cara. Tanta coisa e a pilha aí é bom pra caralho. Bom, agora dá para visualizar melhor, né? É um FX, deixa eu ler para vocês aqui. FX, FD, 300 e 4 mil. Eu acho que é um FX 4300, cara. Eu vou pesquisar e botar na descrição, depois eu vou estar comentando. Ele vem aqui com o colizinho box, colizinho bobo aqui. A placa mãe, ela está com um conector. Eu estou conectando, não, isso aqui. Eu não sei o nome desse troço aqui. Tem alguns estufados. Estufado? Estourado, pronto. Ah, eu vou colocando aqui os itens para não... Para não misturar. Ah, galera, eu ganhei um calendário. Não, amassei o calendário todinho, cara. Tem uma menina que eu compro café, ó. Ela embrulhou com todo carinho, né? Nós homens somos muito brutos. Acabei amassando tudo. Ela me deu um calendário que ela tinha me prometido ter um tempo, né? Beleza, eu vou botar ali na parede, ali. Presente, cara. Presente a gente não... A gente não deve... Presente é presente, né? Menina bem humilde. Dentro da mochila também tem aqui, galera. Eu peguei. Dessa vez eu peguei por 10 pratas, fi. O cara queria 30, depois queria 20. Peguei do Xbox One GTA V. Fica na coleção aí, sinceridade. Eu vou estar depois comprando esses jogos modernos, assim como Xbox One, PS4. Eu vou estar comprando em mídia digital, porque eu não tenho pretensão de colecionar esse tipo de jogo, entendeu? Eu gosto de colecionar jogos antigos. Deixa eu ver o que tem dentro da mochila a mais. Ah, veio a fita do Super Nintendo, que eu já vou mostrar. Deixa eu ver dentro da mochila. Não tem mais nada, beleza. Então eu posso descartar. Pô, eu me machuquei na rua e nem vi. Super Nintendo, galera. Deixa eu botar aqui. Que agora eu vou tirando da bolsa e mostrando pra vocês. O Super Nintendo, ele tá com um controle xing-ling-ling-ling-ling-ling. É o xing-ling do xing-ling, mano. Quem sabe aquele xing-ling? Pensa naquele xing-ling. Agora bota duas vezes mais falsificado. Mano, o controle é tão leve. Nossa, é muito estranho esse controle aqui. É o controle mais vagabundo de Super Nintendo que eu já vi na minha vida, cara. Sinceridade, é muito estranho. Muito leve, muito pequeno. O fio tem o quê? O fio até que é... O fio tem um metro. Um metro e dez, mais ou menos. Um metro e dez. Muito vagabundo também. Galera, é o seguinte. A mulher tava passeando com esse videogame na mão. Né? A mulher tava passeando com esse videogame. É um videogame Super Nintendo, pra quem não conhece. Dezesseis bits, né? Entrada de fonte. A fonte eu tenho aí. Posso testar com a minha fonte. Saída pra áudio e vídeo. Eu posso adaptar a áudio e vídeo. É o chamado de Baby, galera. Super Nintendo Baby. Não tem aquele botão em jet. E vem com essa fita aqui. Que sinceridade. Deixa eu ver que fita aí. É, me parece até uma fita decente em relação à construção. Xing-ling, né? Mas até que decente, galera. Eu não sei que jogo é esse. Não sei do que se trata. Mas eu vou tá testando depois, beleza, galera? Muitos itens eu vou tá testando depois. Nesse vídeo eu vou me concentrar em só e mostrar. A mulher queria quarenta. Falou que não sei o quê. Contou uma causada lá. Mas como eu sou macaco velho. O macaco velho não cai da árvore toda hora. Cai da árvore às vezes. Mas não toda hora, né? Pediu quarenta. Eu meti vinte. Falei, ó. Vou levar por vinte. Fala. Não. Vinte. Eu ainda falei assim pra ela. Não é que eu não confio na senhora. É que eu não confio em ninguém mesmo. Certo? Isso é de mim mesmo. Eu sou meio ateu. Ateu em relação às pessoas. Tenho muita fé em Deus. E acredito em Deus em todos os sentidos. Entendeu? Então tudo que eu faço eu dedico a Deus. Certo? Por isso que eu tô vivo até hoje. Se brincar. Então. Paguei vintão no Super Nintendo. Não sei se tá funcionando. Sinceridade. Né? Mas é bom. Um item bom de efeito também. Se eu tiver funcionando. Fica aí. Peso de papel aí. Se tiver funcionando. A gente joga nele aí. Certo? Aqui o... Caramba. O controlezinho. Certo? Certo. Eu vou botar o Super Nintendo Mac pra cá. Que vai vir bagulho ainda. Certo? Eu vou tá testando em outro vídeo. Tá testando em outro vídeo. Um jogo pra coleção. Não faço tanto de canela. Beleza. Vamos aos outros itens aqui. Galera. Pra quem não sabe. Isso aqui é um roteador. Não sei se tá funcionando. Sinceridade. Só trouxe porque eu peguei o pacote todo. Que o cara queria... O cara queria cem reais em tudo. Eu falei. Mano. Cem reais não dá, fi. Tem que dar comida pros meus 500 filhos. Aqui é um HD. Um HD de trezentos... HD de trezentos e... Trezentos e vinte gigas. Né? Aparentemente tá bom. Vou botando aqui. O roteadorzinho. Né? Possa ser útil ou não. Lembrando que eu não testei ainda. Vou testar isso separado depois. Correto? Se tiver funcionando eu boto pra vender, cara. Porque eu não tenho pretensão de ficar com o roteador. Já tem o meu já grandão já. Vamos aos outros itens aqui na casa. Lembrando que eu tô tirando da bolsa, tá galera? Mas eu vou tirar um de cada vez. Aqui mais um HD. Trezentos e vinte de novo. Outro HD de trezentos e vinte. Show de bola. Ok. Um espelho de placa-mãe. Deve ser daquela placa-mãe ali. Adaptadores de notebook. Né? Isso aqui é sempre bom ter. Né? Ok. Uma espécie de plástico magnético, né? Antistático. Ah, sei lá, mano. Sei lá. Aqui um case. Né? Case, pra quem não sabe, você usa ele. Você pega esse HD e utiliza como se fosse um pendrive. É um case de HD de notebook com um HD dentro que eu não sei a marca. Ah, que é a marca aqui. Marca Samsung. De quanto, cara? Um terabate, parece. Mil gigabate aqui, ó. Mil gigabate. Se você tá focando essa pomba. Mil gigabate é um tera, né? Então, um tera de HD. Mais um HD. Uma antena. Uma antena, correto. Porque eu vou tentar passar rápido. Isso aqui, galera, é aquele negócio que você coloca no computador pra funcionar o Wi-Fi, entendeu? Computador pra você não usar o computador sem fio, entendeu? Tá vendo? Aí, uma plaquinha de Wi-Fi. Show de bola. Show de bola. Deixa eu desmontar aqui, senão não vai dar. Eu vou tentar correr pro vídeo não ficar longo, tá, galera? Beleza? Galera, se vocês tiverem dúvida em alguma relação a alguma peça, vocês deixem no comentário que eu vou estar respondendo em texto, beleza? Eu não vou fazer um segundo vídeo pra mostrar mais coisas, não. Vou fazer tudo num vídeo só. Mais uma caixa preta aqui, escrito... O quê? Escrito... Black Belt, sei lá que corra essa. Ah. Mais um HD. Esse HD de... Caralho, agora eu não sei. Eu acho, galera, que é de 160 ou de 500. Eu não sei, galera. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui. Eu acho que é de 500. Não sei, galera, sinceridade, eu não sei. Não tô sabendo ler esse bagulho aqui, não. Eu acho que é de 500, vê só. Comenta aí, galera, ajuda aí. É de 500 gigabytes, né, aqui. 500 gigabytes. Parece que tá embolstado. Se for de 500, tá bom. HD pra caramba. Só em HD ali. Alguns CDs que eu não sei do que se trata. Interpoint 4.1. Xbox. Caralho, olha esse, filho. Xbox 360, acessórios 1. Mano, CD de instalação. Isso aqui vai ser útil pra mim instalar meus drive de CD, cara. Dos acessórios de computador. Que eu tenho adaptador de Xbox 360 pra PC. Isso aqui é um CD muito raro de encontrar, velho. Ah, pra 360, ó. Caralho, isso aqui é raro de encontrar pra caramba. Mais um aqui. Não sei do que se trata. Tem outro CD aqui dentro também. Aquele CD do 360 eu vou ficar. Tem outro aqui, ó. Qual é o nome desse aqui? Safira. Safira. Um drive de DVD, de CD, de placa de vídeo. Eu não sei do que se trata. Oficia XP. Um piratão aqui com até aqui o código também pra você. O serial, né? Tem até o serial aqui também. É bom pra caramba. Eu tenho XP, eu posso botar no XP. Aqui dentro tem um cabo... Deixa eu dar um aberto. Fazer um box aqui do... Um box tá caçada. Um cabo que eu não sei do que que é. Nossa, é um cabo dourado de ouro. Mas parece que liga em telefone. Sony Ericsson. Porra, mano. Isso aqui deve ser raro, hein? Pra ligar o Sony Ericsson na TV. E depois eu vou dar uma pesquisada nessa parada. Entendeu? Que procuro pra ligar telefone na TV, cara. Vou dar uma pesquisada depois que eu não sei. Se vocês souberem o que é, galera. Me parece que é pra ligar... É Sony Ericsson, ok? Vocês dêem uma comentada aí. Me ajuda aí na descobrir essa parada aí. Beleza? O que mais aqui? Um cabo super vídeo. Isso aqui é muito bom pra ligar videogames também. Super vídeo. Muito bom. Cabo super vídeo. Sempre bom ter. Um cabo de audio vídeo comum. Só uma ponta só. Mano, isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui... Eu tava até precisando... E é grande. Mais de um metro, olha. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui é pra você colocar... É entrada P2 pra P2. Isso aqui é bom pra ligar som na placa de captura. Isso aqui tem várias utilidades, cara. Isso aqui é muito bom mesmo. Tomara que esteja funcionando. Que eu preciso dessa pra botar minha placa de captura. Pra fazer mixagem de som. De zoeira. Eu não sei o que que é isso. Parece ser alguma coisa relacionada ao processador. Né? E a caixa aqui tá vazia. Eu vou botar de volta aqui. Já vou botar de volta aqui. Porque... Já vi tudo que tá nessa caixa. Correto? Galera, não esqueça de deixar aquele like, certo? Isso ajuda muito na divulgação também no canal. Que o YouTube vê que é relevante pra você. Ele vai notificar você. Ah, o cara me deu até um microfone, cara. Um microfone aqui todo de alumínio. Um da Filco. Certo? Microfone todo de alumínio da Filco. Aí, show de bola. Vi nessa... Nessa caixa aqui. Não testei. Mas eu tenho... Eu tenho sistema desse microfone. Que foi o primeiro setup que eu fiz de gravação. Eu utilizava microfones desse tipo aqui. Então pode ser útil pro meu setup. Pode me fazer outras paradas. Tem um conjunto de canetas aqui, ó. Eu trouxe. Não sei se é de marca. Mas eu trouxe. Duas canetas. Uma lapiseira e uma caneta. Muito bacana. É até bonito. Acho que eu vou presentear alguém, né? Sei lá. Vou pegar mais coisa aqui, ó. Vê uma caixa aqui doida também. Certo? Galera, se você se interessar por algum item aí. Dessa coleção que eu acabei de adquirir. Você pode entrar aí em... Em contato aí. Vê aí a descrição do vídeo aí. Eu não sei do que se trata isso aqui. Seriedade. Seriedade. Eu não sei do que se trata. Me parece um adaptador de fonte. Mas eu não sei. Tem um monte. Não sei do que se trata essa seriedade. Eu vou estar perguntando o amigo ali que ele é técnico de informática. Vê pra que que serve isso aqui. Porque eu também não sei. Essa caixa aqui tá vazia também. Tava aqui nessa caixa. Depois eu vou procurar me informar do que que é. Um teclado de computador. Né? Teclado de computador. Brasil. Não sei se serve também. Mas eu trouxe. Pode ser útil pra alguma coisa. Eu comprei tudo na verdade, né? Também tem uma placa de vídeo também, galera. GearForce GTS 450. Placa de vídeo aí. Não sei se tá funcionando. Certo? Parece que ela tem 1GB. Eu acho que tem 1GB. Tá escrito 1GB aqui. IPCE Express. Ah, xui. Bola. Se tiver funcionando. Tá bom. Se não tiver. Vê no pacote. Mais um HDzão aqui. Esse é do grande. Como é que abre essa situação aqui? Caraca, vixi. Ah, aí ó. HDzão de 320 West Digital. Né? Não sei do que que se trata. Não sei do... Não sei se tem alguma coisa. Eu vou tá abrindo esses HD depois. No computador. Certo? O que mais aqui? CD de instalação da... Da Velox. Não serve pra porra nenhuma. O que é isso aqui? Não sei o case de HD também. O case não. Isso aqui é... Antistático pra poder se ligar os HD. Notebook. Tipo... Não sei. O manualzinho. Manualzinho. Mais um manual. Não sei pra que que serve esse... Esse manualzinho. Não sei de alguma coisa aqui. E relacionado à fonte. Ok. Ah, galera. Veio também esse... Case aqui, né? Case de... De notebook. Pra você colocar HD aqui dentro. Não sei se pelo peso eu acho que tem um HD aqui dentro. Mas eu não sei como... Como abre, cara. Eu sou muito burro em relação... A mexer com essas coisas. Eu vou acabar quebrando. Mas tem um HD aqui dentro, galera. Sinceridade. Tem um HD aqui dentro. Eu vou tentar abrir essa porra. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidão. Pronto, galera. Consegui abrir aqui o case. Mais ou menos, né? Eu não sei se tem uma maneira exata de encaixar. Mas eu consegui abrir ele. Tem um HD dentro aqui de... 500 GB aqui, ó. 500 GB. É. Casezinho. Ele é de encaixe, cara. Mas ele é ruim de tirar pra caramba. Eu demorei pra tirar. É de encaixe. Tá com o fio aqui completo. Eu vou estar testando no computador. Vai ser muito útil pra carregar dados, né? Fua, velho. Paguei... Aqui, mais uma HD. Eu não tinha nem visto, ó. HD de quanto, mano? Agora eu não sei. Isso aqui não tá dizendo. Ah, não. 320 GB também, ó. 300 aqui, ó. Não sei se você tá dando pra ver, ó. 300. Aí, ó. Foca caramba. 320 GB, galera. Então, de HD... Só de HD aqui, galera. Contando com esse grandão aqui. Só de HD foi. Só de HD. Contando com esse aqui e esse grandão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 HD, filho. Só de HD, mano. 7 HD. Aqui tem mais um... Mais um roteador, né? Mais um roteador. Mas e a pilha? Uh, uh, uh. Aqui, Valberão. Mais uma... Mais uma bateria de notebook, né? Mais uma bateria de notebook. E um monte de carregadores, galera. Tem carregador aqui. 19 volts, olha. Boa. E mais um aqui. E acabou. Acabou, galera. É só isso, ó. Bagulho bacana. Vou testar tudo que não estiver funcionando. Jogar fora. Mas, vou falar. Paguei 70 conto nessas bagulhas de informática. E no videogame em Super Nintendo eu paguei 20. Então, no total aí, 90 prata aí jogado fora aí. Jogado fora que eu não testei ele. De repente, se um case desse aqui com HD de 500 aqui estiver funcionando, filho. Que a tampinha dele aqui já tá bem pago, já. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like. Também comenta. Vocês têm que comentar, galera. Participação de vocês. Nossa, a tesoura aqui já era minha. Eu só usei pra abrir o case que eu não consegui desencaixar ali. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Não deixe de comentar. Valeu. Fui. Fui. Fui.